Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta aqui para mais um bate-papo semanal e hoje com um tema polêmico, espinhoso. O meu problema com a senhora Ellen White. Eu, sinceramente, pensei muito em como deveria intitular esse vídeo e confesso que eu não sei se acertei. Eu não sou especialista em marketing, mas esse título, o meu problema com a Ellen White, ele se inspira numa advertência, numa preocupação de um amigo evangélico. Na verdade, não amigo, cristão e irmão em Cristo Jesus. Ele é pastor de uma grande igreja evangélica e, nossa, me trata muito bem, eu também tenho um afeto muito grande por ele, de irmão mesmo. E certa vez ele, preocupado, falou, Rodrigo, olha, Ellen White ainda vai trazer muito problema para você. Você ainda vai ter muito problema por causa de Ellen White. Na época que ele fez esse comentário, estavam circulando na internet vários depoimentos de algumas pessoas que pegaram um vídeo meu, de uns 20 ou 20 e poucos anos, de uma palestra que eu dei nos Estados Unidos. E nessa palestra eu menciono o fato de haver árvores do conhecimento do bem e do mal em mundos além do planeta Terra, em outros planetas. E, evidentemente, uma informação que não está na Bíblia em canto nenhum. E a acusação foi na jugular. Tá vendo? O Rodrigo é seita. Ele acredita em coisas que não estão na Bíblia baseadas naquela velha Ellen White, aquela mulher que ficava tendo visões, alucinada, aquela coisa toda. E foi muito ataque. E eu nunca respondi porque, de um tempo pra cá, eu tenho procurado ter, assim, saúde emocional. E não dando uma de vítima, não é essa a minha função, mas todo mundo que quer fazer um trabalho, principalmente pra Deus, é atacado. Seja pra Deus ou pra sociedade. Mesmo fora da Bíblia, eu encontro Sócrates. Teve o grupo de Atenas ali, dos atenienses da aristocracia, que levantaram contra Sócrates. Depois, se eu for mais tarde também, o apóstolo Paulo. Teve um grande grupo que se levantou contra Paulo. Depois também você tem Policarpo. Teve um grande grupo que levantou contra Policarpo. Lutero. Ou seja, todo mundo que quer fazer algo, vai aparecer a turminha do Deixa Disso. Então, eu não seria melhor do que ninguém pra não ter também os meus opositores. Eu procuro sempre erguer a cabeça e orar a Deus por eles, e por mim também, e assim vai. Mas, por outro lado, eu fico pensando, será que compensa ficar no silêncio e não falar nada? Absolutamente nada? Fica parecendo que realmente deram um checkmate e você ficou acuado. Então, eu orei, orei, confesso aos irmãos, orei, pedi sabedoria a Deus. E caiu pra mim esse texto aqui, de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 e em diante, onde o Senhor diz assim, por intermédio de Pedro, Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão, temor e boa consciência. Então, irmãos, eu cheguei à conclusão e falei assim, é, Senhor, então eu acho que merece eu fazer um esclarecimento de forma respeitosa àqueles que me seguem. Então, esse vídeo aqui não tem por intenção atacar, responder, refutar, não. Tanto é que, embora eu saiba pelo menos dois casos dos indivíduos que estão colocando coisas contra mim na internet por causa de Ellen White, eu sei de dois, eu não assisti os vídeos deles a esse respeito. E não assisti de propósito. Pra não ser tentado aqui na minha fala a jogar indireta pra um ou pra outro, dar resposta, direito de resposta, tréplica, não. Então, eu tomei uma decisão que é o meu método de apologética. Há muito tempo já eu aprendi que apologética não é ataque. Não é cortando a orelha de Malcom que eu vou defender a Cristo. Ponto. Eu já aprendi com o erro de Pedro. Mas apologética também, até um tempo atrás, eu diria, tá, apologética não é o ataque, mas é a defesa da fé. Hoje eu confesso que até a palavra defesa da fé eu tenho colocado entre aspas. Porque Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunhas. E caso houvesse no universo alguém que pudesse ser advogado, defensor de Deus, caso houvesse, ele teria nomes melhores do que Rodrigo Silva. Então, eu não estou afim de fazer da internet rinha de briga teológica. É lógico que há momentos que nós temos que nos posicionar, colocar o nosso parecer, corrigir, dizer o assim diz o Senhor. Tudo isso deve ser colocado. Mas não fazendo da mesa teológica picadeiro ou rinha de galo. Isto eu não vou fazer. Mas, da mesma forma, eu também não posso me eximir de dar a razão para aqueles que me seguem de por que eu fiz essa declaração e por que nós temos Ellen White na Igreja Adventista. Dicas de passagem, afirmar a possibilidade de ter vida em outros mundos não é um problema. Porque eu acabei de fazer um vídeo há um mês, um mês e pouco atrás. Você pode ver aqui na playlist do meu canal. O título é Estamos Sozinhos no Universo. E esse vídeo deu mais de 16 mil likes a última vez que eu olhei e 200 e poucos dislikes. Eu não recebi nenhuma nenhuma vídeo de correção, nem nenhuma tarde de herégeo por causa daquele vídeo. Então, eu acho que ele não causou nenhuma comoção, nenhum problema maior. Ali eu chego à conclusão que nós podemos ter vida criada em outros mundos. Com base em alguns textos bíblicos, embora eu fale lá que a Bíblia não é clara. A Bíblia não é taxativa em falar de vida em outros mundos. Tem algumas passagens que abrem essa possibilidade. Correto? Não afirmam. Abrem a possibilidade. E até Billy Graham, um famoso pregador evangélico, acreditava por esses textos da Bíblia que Deus tinha vida criada em outros mundos também. Fora da ufologia, da pseudociência, nós temos alguns físicos também que trabalham com essa possibilidade. Mas eu também reconheço que isto não ameniza o problema. Eu afirmei, com base num texto de Ellen White, do livro Primeiros Escritos, que há árvore do conhecimento do bem e do mal noutros mundos. Só que você não encontra nenhum versículo desde o primeiro verso de Gênesis até o último do Apocalipse que dê a mais leve impressão dessa afirmação de Ellen White. E eu sei que há outras também afirmações dela um tanto estranhas por não constarem com uma base bíblica para serem afirmadas. E então? Será que Ellen White é uma papisa para o adventista? Será que eu estou colocando Ellen White no nível da Bíblia? Será que Ellen White está sendo um acréscimo da Bíblia? Será que eu sou um herege e a igreja adventista uma seita? Porque se a minha igreja tem uma fonte de doutrina além da Bíblia, então ela é seita. Se eu acredito nessa fonte extra-bíblica de doutrina, então eu sou um herege. Esse é o ponto. Essa é a problemática. Como é que eu respondo isso? Declarações de Ellen White que não estão na Bíblia e eu acredito nelas sem dizer que ela está no nível da Bíblia. Em primeiro lugar, deixe-me apenas dizer para os irmãos que o fato de alguém dar uma informação que não está na Bíblia não o torna necessariamente antibíblico. Vamos refinar aqui o argumento mesmo na acusação. Isso aqui não é para atenuar o problema não, apenas para construir uma concatenação de ideias. Está bem? Afirmar algo que não está na Bíblia não é sinônimo perfeito de ser antibíblico. Antibíblico é o seguinte, a Bíblia fala que sei lá, vamos supor que a Bíblia falasse que Abraão tinha um camelo marrom quando entrou em Canaã. Vamos supor que a Bíblia falasse isso. E eu vou e afirmo, Abraão tinha, era cavalo quando entrou em Canaã. Aí eu estou indo contra a Bíblia, porque a Bíblia falou que era camelo, eu estou falando que é cavalo. Apenas uma ilustração. A Bíblia não fala nada disso, apenas uma ilustração. Se a Bíblia fala camelo, eu falo que é cavalo, aí eu estou indo contra a Bíblia. Agora, quando a Bíblia não fala nenhuma coisa nem outra e eu falo, Abraão chegou montado no seu animal em Canaã, eu não estou sendo necessariamente antibíblico. Eu posso estar fazendo uma declaração que não está na Bíblia, mas ela não está contradizendo nenhuma outra afirmação histórica que a Bíblia tenha feito. Tá bem? Isso é só para construir a concatenação de ideias, isso não é para responder ainda a problemática. Outra coisa que eu queria levar em consideração com os irmãos, lembrando que esse é o problema, Ellen White, fazer afirmações de coisas que não estão na Bíblia e eu ter acreditado nela. Eu vou colocar uma situação para os irmãos aqui que não é uma forma de tangenciar o problema. Não é uma forma de tangenciar o problema. É apenas uma forma de construir a minha argumentação. Tá bem? Quando eu vou para Israel e tenho oportunidade de testemunhar de Jesus, o Messias, para um judeu religioso, não é incomum eu receber dele uma resposta ou uma resistência ou um questionamento muito parecido com esses que eu recebo sobre Ellen White. Por quê? Porque eles nos acusam, eles acusam a nós cristãos, de inventarmos coisas que não estão nas escrituras judaicas originais no hebraico. E eles dão argumentações. Por exemplo, Paulo fala que a lei foi dada por ministério dos anjos. Mas se você olhar no Antigo Testamento não fala nada de anjo ali fornecendo a lei. Não tem nada disso ali. Paulo não estava vivo na época. De onde Paulo tirou essa informação? Então o judeu fala o Paulo de vocês está acrescentando coisas que não estão na Bíblia. Eles estão inventando coisas. Se eu olhar a rigor e com um olhar bem honesto apenas para o texto hebraico de Isaías, só o texto hebraico de Isaías, dificilmente eu enxergo ali uma profecia de uma virgem. Existe uma possibilidade, mas não uma assertiva. Quem conhece hebraico sabe o que eu estou falando, os problemas das palavras Alma e Betulá em hebraico, que foram traduzidas por paternós no grego. Não quero cansar vocês com essas coisas técnicas. Mas o fato é que eu vejo Isaías capítulo 7 como uma profecia de um Messias nascendo de uma virgem por causa de Mateus. Porque sem Mateus seria muito difícil eu enxergar isso apenas com o texto hebraico de Isaías. Outro detalhe, Tiago afirma que Adão caiu em pecado porque quis, foi voluntário, mas Eva foi enganada pela serpente. E a Bíblia não fala que um caiu por uma causa e outro por outra, que Eva foi enganada. Não tem isso no Antigo Testamento. Judas fala que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a volta de Jesus vindo nas nuvens. Mas o Gênesis não fala nada dessa profecia de Enoque. De onde Judas tirou isso? Judas não estava lá? Um último exemplo. Eu creio na trindade e na divindade de Jesus. Eu creio na trindade. Mas eu devo confessar aos irmãos que se eu pegar apenas e tão somente de Malaquias para trás, é impossível enxergar de maneira sistemática e clara a trindade ali no Antigo Testamento. Eu consigo ler a trindade no Antigo Testamento a partir dos textos do Novo Testamento. E então eles falam que essas coisas que não estão claras ou tácitas no Antigo Testamento mas só no Novo foram invenções dos autores cristãos que deturparam as escrituras hebraicas. E alguns falam até que foi Paulo que inventou o cristianismo que o Jesus de Paulo não é o mesmo Jesus que os apóstolos conheceram. Qual resposta você daria para o judeu se estivesse no meu lugar? E por favor eu repito não estou tangenciando eu sei qual a problemática que eu estou respondendo de Ellen White mas eu estou fazendo uma comparação que a mesma saia justa que eu fico para justificar Ellen White afirmando coisas que estão na Bíblia eu tenho em relação ao judeu que faz a mesma coisa sobre Paulo sobre Tiago sobre Judas. Se você estivesse em Jerusalém conversando com um judeu e ele acusasse os autores do Novo Testamento de deturparem as escrituras hebraicas colocando nos seus escritos coisas que a escritura hebraica nunca falou que resposta você daria para o para o seu questionador judeu? Não adianta falar com ele não, mas Paulo é inspirado é palavra de Deus ele não vai aceitar ele não vai aceitar então o caminho que eu tenho para argumentar a favor do Novo Testamento para esse judeu é o seguinte e eu tenho feito isso antes de ficar preocupado com o que Paulo escreveu ou depois ou o que Paulo escreveu ou deixou de escrever se o que ele escreveu está no Antigo Testamento ou não está a primeira pergunta que eu tenho que responder é a seguinte Paulo era um profeta verdadeiro ou um profeta falso? Ponto eu estou colocando essas coisas aqui irmãos porque uma pergunta para ser bem feita e uma resposta para ser bem dada com mansidão e temor acima de tudo não com ataque tem que ter uma lógica e na lógica você tem que saber o que você tem que colocar primeiro então a primeira pergunta que eu faço para o judeu é o seguinte calma vamos primeiro trabalhar se Paulo e os demais companheiros do Novo Testamento eram ou não inspirados como foram os do Antigo porque se eles forem falsos profetas então já não tem mais nem o que discutir é só rejeitá-los e ponto final agora se eles forem verdadeiros profetas eles têm autoridade para escrever isso sim eu Rodrigo não tenho mas eles têm a partir do momento que o Senhor revela isso para eles eu Rodrigo não tenho como acrescentar que a lei foi dada por intermédio dos anjos mas Paulo tem porque o Senhor revelou e ponto final tá certo? bom é assim que eu trabalho com Ellen White o primeiro ponto que eu tenho que colocar aqui é seria Ellen White uma profetisa verdadeira ou falsa? esse é o primeiro ponto irmão só depois disso é que eu posso responder as afirmações estranhas dela porque a de Paulo também para um judeu é uma afirmação estranhíssima a de Judas também para um judeu é uma afirmação estranhíssima que Enoque profetizou a volta de Jesus então como é que eu explico isso aqui? para começo de conversa deixe-me colocar bem claro aqui que Ellen White não é bíblia Ellen White não faz parte do cânon da bíblia Ellen White não é fonte de doutrina para os adventistas do sétimo dia é lógico eu não vou insultar a sua inteligência eu encontro às vezes adventistas que idolatram Ellen White eu encontro sim tem grupinhos até fanáticos pela Ellen White mas infelizmente também na igreja tem aqueles que desprezam menosprezam os testemunhos dela e isso também eu acho igualmente perigoso mas a posição oficial da igreja adventista é essa que eu acabei de lhe apresentar aqui Ellen White não é bíblia não é fonte de doutrina não é complemento da bíblia tá Rodrigo mas se ela não é bíblia mas ela está falando coisas que a bíblia não diz e você acredita por quê? bom aí eu respondo através daquela pergunta seria ela uma profetisa verdadeira? e alguns talvez estão falando assim não só essa pergunta aí já é o suficiente para matar fechar a questão não precisa nem continuar ouvindo o vídeo se você afirmar que ela é profetisa verdadeira você já assinou atestado de seita não espera um pouco por quê? o fato de ter Ellen White na minha igreja com o dom de profecia torna os adventistas seita? então eu tenho um problema sabe por quê meu irmão? você já ouviu falar de cessacionismo e continuismo? se não eu vou explicar para você isso nem é uma discussão adventista cessacionismo é aquele grupo de teólogos ou cristãos que acreditam que os dons do espírito cessaram com a igreja cristã primitiva ou seja depois da morte do apóstolo João o último dos apóstolos não haverá mais dom de línguas dom de curas dom de profecia tudo isso encerrou na igreja cristã primitiva qualquer fenômeno que houver depois disso será falso será diabólico porque Deus encerrou os dons do espírito na igreja primitiva esses são os cessacionistas porém no outro espectro tem um grupo aliás até maior de cristãos que acreditam não no cessacionismo mas no continuismo ou seja os dons do espírito dados à igreja apostólica continuam sendo derramados na igreja ao longo dos séculos e dentro e portanto esse grupo continuista acredita que sim Deus pode ter profetas hoje em dia pessoas com dom profético na igreja isso não sei o que estou falando são os continuistas e quem são os continuistas a Assembleia de Deus em todas as suas formas a igreja as igrejas pentecostais e neopentecostais as igrejas renovadas até na igreja católica a ala carismática dentro das igrejas tradicionais nós temos por exemplo a igreja evangélica de confissão luterana no Brasil assinou um documento favorável à continuidade dos dons a igreja presbiteriana independente do Brasil também assinou um documento favorável à continuidade dos dons a igreja presbiteriana conservadora do Brasil também assinou uma declaração nesse sentido a igreja a confissão batista brasileira também é conhecida por possuir uma grande ala carismática um grande percentual dos que são da convenção batista brasileira acreditam na continuidade do espírito dos dons do espírito acreditam que pode haver profetas de Deus legítimos hoje tanto é que não é difícil você chegar às vezes numa igreja assembleia de Deus e falar assim nossa naquela noite lá teve um culto de revelação lá o espírito santo revelou para uma irmã isso e isso o espírito santo revelou para o missionário aquilo para o pastor aquilo e tudo mais então acreditam no dom de profecia então o que eu quero argumentar é o seguinte se o fato de ter alguém numa igreja com dom de profecia hoje é argumento para dizer que aquela igreja é seita então não são apenas os adventistas que são seita mas todos esses irmãos que eu acabei de citar aqui os pentecostais neopentecostais todos aliás seriam até mais seita que os adventistas porque os adventistas tem o fenômeno profético de Ellen White mas muitas igrejas tem quase que um profeta em cada congregação ou até mais de um alguns até falam do problema da profetada não termo que eu uso pejorativo mas alguns usam a profetada é jovem que vai se casar e não casa porque a irmã teve um sonho e falou olha o senhor me revelou varão que essa moça não é pra você então desiste de casar olha o senhor me revelou varão que você deve fazer isso e o senhor está revelando e as pessoas acreditam e vão e nem por isso são taxadas como seitas pelos movimentos apologéticos aliás me chama atenção eu falei que eu não assisti o vídeo mas eu sei quem postou os vídeos e pelo menos dois que postaram o vídeo são de linha pentecostal ou seja eles frequentam uma igreja que tem a crença nos dons do espírito e dom de revelação e dom de profecia que está ali bom eu não estou aqui pejorando os irmãos vocês estão percebendo eu só estou colocando que se o fato de ter Ellen White aqui no adventismo é motivo de tornar-me seita então todas as igrejas que seguem uma linha continuista também são seita ponto final agora se eu trabalho com uma teologia continuista eu tenho que abrir pelo menos a possibilidade de haver profetas no meio do povo de Deus então a pergunta chave é a seguinte Ellen White era uma profetisa verdadeira ou falsa? porque Jesus falou em Mateus capítulo 24 versículo 4 e também em 1 João capítulo 4 verso 1 que no fim dos tempos haveria de vir haveriam de vir falsos profetas ora se o dom de profecia tivesse terminado na igreja cristã primitiva Jesus não alertaria contra os falsos profetas ele alertaria contra os profetas acautelem-se porque virão profetas quando Deus já não falara mais por meio de profecia seria assim que Jesus falaria mas quando ele fala acautelem-se porque virão falsos profetas ora ninguém falsifica uma nota de 8 dólares não existe você falsifica uma nota de 10 dólares porque essa existe então se há o falso profeta há o profeta verdadeiro e esses argumentos que eu estou dando aqui não são argumentos adventistas não são argumentos de todos que seguem uma teologia continuista eu só não vou falar aqui do dom de curas e dom de línguas por questão de temática eu vou pedir só licença aos irmãos para ficar só com o dom de profecia que é um dos dons do espírito numa outra oportunidade eu posso falar do dom de cura dom de línguas hoje eu quero falar só do dom de profecia olha o que os irmãos continuistas argumentam e eu concordo com eles eu notei alguns textos aqui no meu computador para ficar mais fácil ganhar tempo Efésios 4 11 a 13 fala assim sobre a igreja de Deus e ele mesmo deu uns para apóstolos outros para profetas olha outros para evangelistas outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade de fé ao conhecimento do filho de Deus ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo o argumento de muitos comentaristas é nós ainda não chegamos à estatura completa de Cristo nem ao homem perfeito nem ao conhecimento pleno do filho de Deus nem à unidade da fé então a lista do profetas apóstolos doutores evangelistas continua vigente outro texto 1 Coríntios 14 1 e 39 Paulo fala procurem com zelo isto é com 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 paixão e ao mesmo tempo ordem organização o dom de profecia no Apocalipse o dom de profecia é prometido à igreja dos últimos dias você pode ler Apocalipse capítulo 12 17 ou 19 verso 10 em 1 Tessalonicenses 5 19 21 diz um dia eu estava pregando numa igreja batista em Belo Horizonte e ao final do culto chegou uma senhora pra mim assembleiana do COC e falou assim meu filho ela pegou na minha mão naquele tempo que podia pegar na mão dos irmãos na igreja que não usava de máscara falou assim meu irmão você não me conhece mas eu sou da Assembleia de Deus acho que era o Ministério Belém e eu sei que você vai ter dificuldade de aceitar que você é um homem racional mas o Senhor me mandou aqui eu vim de longe ela tinha gastado mais de duas horas pra chegar ali ela falou não sou batista eu sou assembleiana mas o Senhor me incomodou e me mandou vir aqui te trazer uma mensagem do Senhor fica firme que o que o seu coração deseja você em breve vai alcançar não desanime não desista irmãos eu agradecia aquela irmã pedi com sinceridade em nenhuma hipocrisia que ela orasse por mim e recebi aquela palavra eu sei que alguém pode comentar aí ah mas ela falou uma coisa genérica demais você serve pra qualquer coisa não importa eu não desprezo tá certo? como eu não tinha ali crivo pra nada ela não estava falando crivo pra saber mais da vida dela ela não estava falando nada contra a Bíblia que me atacasse eu recebi e pedi aquela irmã ore por mim e eu acredito que parte da minha vida espiritual é sustentada por orações de muitos irmãos não adventistas aliás um parênteses aqui muita gente que gravita a vida gravita a vida dele em atacar os adventistas só falar dos adventistas tudo que a gente fala eles querem pôr defeito quer achar uma coisa errada e nos acusam de seita interessante porque irmãos eu vou falar sem nenhuma ironia eu estou abrindo o coração eu sou membro de uma seita que eu peço aos irmãos batistas presbiterianos que orem por mim assembleianos e quando eles falam estamos em oração por você eu fico tão feliz eu tenho amigos que são pastores de outras igrejas que falam meu irmão eu oro pra Deus dar o Espírito Santo pra você eu oro por sua vida amado eu clamei por você essa madrugada eu me sinto tão bem eu aceito eu recebo aquela bênção aquela oração dos irmãos agora eu pergunto gentilmente a esses que atacam tantos adventistas eles também aceitariam que eu reunisse a minha igreja pra fazer uma oração por eles pela vida deles o ministério deles a saúde deles mesmo eles me achando uma seita um leproso teológico porque eu aceito de bom grado a oração dos irmãos de outra confissão religiosa será que ele também aceita que eu ore por ele será que ele aceita a oração de alguém que ele considera herége bom nós devemos abandonar a profecia não necessariamente e também não devemos receber todos os profetas o testemunho bíblico nos diz pra sermos como os bereanos que verificavam todas as coisas pra ver se realmente eram assim então o que eu posso dizer pra vocês pra não ficar muito longo esse vídeo em primeiro lugar todo profeta da bíblia todo profeta canônico é inspirado por Deus tá bom todo profeta canônico que tem um livro na bíblia é inspirado por Deus mas nem todo profeta inspirado por Deus é canônico nem todo mundo que Deus deu o dom de profecia Deus ordenou escrever algo que viraria a bíblia depois tem vários casos João Batista João Batista não escreveu uma página da bíblia e era um homem cheio do Espírito Santo não escreveu uma página Agabu era um homem que recebeu o dom de profecia e um dia chegou pro apóstolo Paulo que também era inspirado e revelou pra Paulo como é que Paulo seria preso e entregue aos romanos Agabu e até onde eu saiba Agabu não escreveu nenhuma página da bíblia então o profeta canônico é inspirado por Deus mas nem todo que é inspirado por Deus é canônico se hoje através da arqueologia eu encontrasse uma carta original escrita pelo Agabu eu ia dizer isso aqui foi inspirado por Deus mas eu não vou colocar na bíblia porque o cânon está fechado nem se eu encontrar a carta de Paulo aos laudicenses que está perdida eu vou acrescentar no cânon qual a diferença Rodrigo de um profeta canônico pro não canônico é que o profeta canônico recebe a incumbência de Deus de escrever algo que será fonte de doutrina o não canônico não agora a inspiração é a mesma Agabu Agabu não foi menos inspirado do que o apóstolo Paulo quando escreveu 1 Coríntios 13 quando Agabu revelou para Paulo o modo como ele seria morto Agabu foi igualmente inspirado por Deus ele foi tão inspirado por Deus quanto Isaías quanto Jeremias Daniel só que a função da inspiração dele era diferente ele foi inspirado pelo Espírito Santo apenas para dar um alerta para Paulo um conforto para Paulo mas não para escrever Bíblia Deus sabe o que faz alguns ele escolheu para escrever Bíblia outros apenas para animar a igreja e profecia não é sempre prever o futuro há profetas que não falaram nada do futuro há profetas que às vezes podem até cometer equívocos pequenos nada que atrapalhe a vontade de Deus mas por exemplo Natan um dia Davi chegou para Natan e falou quero construir o templo aquela coisa toda o que Natan falou tudo o que você fizer Davi o senhor vai fazer prosperar nas tuas mãos Davi amém quando Natan chegou em casa o Espírito Santo Natan falou volta amanhã que você errou eu não falei para você falar isso aí Natan falou olha Davi o senhor não quer que você construa o templo então até o profeta pode se equivocar tá bem então hoje quais as características que eu poderia falar de um verdadeiro profeta para dizer que que ele realmente tem o dono de profecia de Deus Isaías 8 verso 20 diz que esse profeta tem que falar em harmonia com a lei e os profetas ele não pode contradizer a Bíblia Sagrada segundo e detalhe uma notinha de rodapé alguns vão querer colocar aí ah mas a linguagem contradiza a Bíblia Sagrada quando ela ensina isso quando ela ensina aquilo ela não está contradizendo ela está contradizendo a sua interpretação da Bíblia Sagrada é diferente tá certo às vezes você tem uma interpretação da Bíblia por exemplo ah sei lá qualquer uma vamos supor que você tem uma interpretação da Bíblia que que o cânon com o fechamento do cânon bíblico Deus não tem mais profetas depois aí ela fala que tem ela não está contradizendo a Bíblia ela está contradizendo a sua interpretação da Bíblia a outros teólogos que também discordam de você percebe? outra coisa ela fazer uma declaração que não está na Bíblia não é necessariamente contra a Bíblia porque a Bíblia contém toda preste atenção nisso a Bíblia contém todas as verdades doutrinárias mas há verdades não doutrinárias que podem estar fora da Bíblia por exemplo como Pedro morreu crucificado de cabeça pra baixo como Paulo morreu degolado onde a Bíblia fala isso? em lugar nenhum em lugar nenhum e a interpretação posterior que me diz isso eu acredito que é verdade que Pedro morreu crucificado de cabeça pra baixo e Paulo degolado é uma verdade que não está na Bíblia mas não é uma verdade como eu diria doutrinária eu não vou tirar uma doutrina da morte de Pedro ou da morte de Paulo percebeu? eu não posso usar esse argumento aí pra doutrina é uma informação que não está na Bíblia mas eu não posso usar como doutrina bom continuando Deuteronômio 18, 22 Jeremias 28, verso 9 fala do cumprimento profético ainda que haja profecias condicionais Deus falou que ia destruir os ninivitas depois voltou atrás quando um profeta fala a síndia do Senhor tem que cumprir outro ponto 1 João 4, verso 2 Cristologia o profeta não pode desmentir a divindade e a humanidade de Jesus Mateus 7, verso 2 pelos seus frutos os conhecereis quais são os frutos que o ministério desse profeta deixou a natureza prática das mensagens dele o reconhecimento dos contemporâneos do testemunho dele ou dela a absoluta certeza de certas mensagens elementos físicos que podem ou não acompanhar a visão a capacidade de influenciar até os de fora então com isso colocado eu vou mostrar pra vocês algumas coisas de Ellen White que fizeram bem a minha vida tá certo? repito não são doutrina mas fizeram bem a minha vida exemplo Ellen White em 1890 ela começou a escrever que Deus e tudo que ela falava falava assim o Senhor me mostrou e quando as pessoas pediam mais explicação ela dizia eu não sei o Senhor me mostrou pesquisa investiga eu só estou falando o que Deus mandou ela começou a falar do problema da poluição que a poluição ia tomar conta de tal maneira do mundo que as cidades se tornariam com um ar tão contaminado que seria impossível viver nos grandes centros as pessoas teriam que abandonar os grandes centros aos poucos porque o ar estaria muito contaminado e traria problemas assim, assim, assim aí você pode falar Rodrigo mas eu não sei ser profeta basta assistir o Jornal Nacional isto hoje mas quando Ellen White escreveu isto ninguém tinha escrito nenhuma linha sobre poluição na verdade você pode até fazer uma pesquisa aí o primeiro livro a falar de poluição e ecologia foi um livro de Rachel Carson escrito na década de 1930 acho que é a Primavera Dourada e nesse livro de Rachel Carson ela fala pela primeira vez em poluição e problemas ecológicos ninguém tinha dito nada sobre isso antes tanto é que Rachel Carson é considerada pioneira para alertar o mundo sobre poluição só que curiosamente eu entro nos livros de Ellen White quase 60 anos antes e Ellen White já falava muitas coisas que eu vejo depois nos livros de Rachel Carson outro exemplo nós temos um professor Clive McKay que era professor de nutrição da Universidade Cornell e ele estudou Ellen White não adventista não adventista e ele ficou tão admirado com o que Ellen White escreveu no século XIX sobre nutrição que ele tinha coragem de colocar os textos de Ellen White em notas de rodapé de livros e artigos e ele até deu essa declaração os escritos de Ellen G. White têm sido citados porque eles provém um guia de nutrição que compreende o corpo todo ele não era adventista outro exemplo que eu vou dar para vocês tem muitos eu só estou dando uns dois só o professor Norman Kaplan que era professor de medicina interna e chefe do departamento de hipertensão da escola de medicina da universidade do Texas em Dallas essa universidade fica ele ficou tão fascinado com os escritos de Ellen White sobre saúde que um dia numa conferência para mais de mil especialistas da área de hipertensão e outros casos ali ele descobriu que havia um grupo de médicos da universidade de Loma Linda que eram adventistas aí ele falou de público assim para eles olha vocês adventistas que aqui estão é possível que vocês tenham adotado a reforma de saúde que vocês têm a reforma alimentar de vocês por motivação religiosa mas a partir de hoje eu digo vocês têm além da motivação religiosa uma motivação científica porque o que vocês acreditavam antes por razão teológica faz todo sentido à luz da ciência aliás é tão forte isso que hoje nós temos dois estudos um feito na Califórnia e outro feito no Brasil uma comparação entre a média de vida dos adventistas do sétimo dia e dos não adventistas e os estudos revelaram que os adventistas têm até 10 anos a mais de média em vida do que os não adventistas e um número muito mais reduzido de câncer de colo de útero de vários problemas normais que as pessoas têm em redor o estudo do Brasil recebeu o nome de Adventus e foi feito inclusive envolvendo a equipe da USP você pode procurar no Google estudo evidência perdão evidência desculpa estudo Adventus sobre saúde eu não estou falando isso aqui como uma soberba que os adventistas são melhores é um estudo científico o dos Estados Unidos foi conduzido inclusive por pessoas não adventistas o do Brasil tinha adventista e não adventista uma coisa bem tabulada com pares peer review tudo mais que você pode imaginar e demonstrou que por causa do estilo de vida dos adventistas eles têm uma expectativa de vida maior e uma qualidade de vida melhor do que a população em redor e para você ver que não é com arrogância que eu estou dizendo isso eu até faço uma meia culpa que muitas vezes nós adventistas negligenciamos a mensagem que nós pregamos tem muito adventista falando aí de sábado e tudo mais mas vive todo dia em McDonald's com Coca-Cola e batata frita aí não dá né meu irmão aí você não está ajudando você não está ajudando é uma pena é uma pena se nós adventistas fôssemos mais fiéis à mensagem que nós temos de saúde talvez ao invés de 10 nós temos 20 anos e estaremos com muito mais disposição física do que temos atualmente é uma pena mas de qualquer maneira a quem que eu devo isso Ellen White ela que mostrou e eu vou dar um exemplo ela falava coisas na época que eram absurdas por exemplo ela declarou que o câncer era produzido alguns tipos de cânceres eram produzidos por micro por germes cancerosos ela fala de germes cancerosos e ela fala também de vírus absurdo na época falar que câncer tinha a ver com vírus e germe ridículo ridículo não tem nada nada a ver só que curiosamente nos anos 60 1960 a revista New Wicks publicou um artigo desculpe não nos anos 60 nos anos 1990 ela publicou um artigo sobre como os vírus estão ativando fatores em câncer e o doutor Wendell Stanley da Universidade da Califórnia virologista e ganhador do prêmio Nobel ele falou que hoje há muitos cânceres que são produzidos por vírus e ele entre parênteses fala o seguinte alguns vírus são germes minúsculos engraçado germes minúsculos o mesmo nome que Ellen White usava aliás hoje até você tem um outro artigo que eu tô com ele na mão aqui sobre as causas de doenças e hoje micróbios estão por detrás do câncer um em cada seis tumores é provocados por vírus bactérias e companhia como por exemplo o H. Pylori e Ellen White falava disso em 1906 e tem outras coisas que ela falava influência pré-natal nem existia na época de Ellen White essa ideia de pré-natal hoje tem muitos especialistas que falam do psiquismo pré-natal da psicologia intrauterina que a mãe tem que conversar com o bebê você sabia que hoje tem estudos mas muito recentes que o feto na barriga da mãe ele consegue ter sentimento ele dorme ele acorda ele sonha ele ri até sabor ele tem não me pergunte como porque ele não alimenta pela boca tem sensações é muito importante hoje pergunte aos especialistas que a mãe converse com o bebê ainda na barriga só que isso é uma descoberta recente Freud não tinha nem nascido nem se falava em inconsciente quando Ellen White falava no Ciência do Bom Viver isso em 1800 e bolinha que as mães deveriam ensinar para os filhos ainda dentro da barriga que o carinho da mãe o apetite da mãe as paixões o desperdício de energia passa para a criança e muitos dos problemas de personalidade e caráter começaram no útero então que a mãe deveria realmente orar com a criança conversar com a criança tem um livro dela chamado Mente, Caráter e Personalidade que ela fala da mente humana de uma forma que só vou encontrar depois em Freud Kinsey e outros tipos de autores muitos deles infelizmente ateus a luz solar matando bactérias quando uma época que o pessoal ensinava que todo mundo tinha que estar fechado quando tinha tuberculose Ellen White falava o Senhor me mostrou que não que tem que abrir as janelas e deixar o sol entrar para matar as bactérias todo mundo riu dela nossa gente estão mais de 200 casos de Ellen White que ela falou de coisas que Deus afirmou e que a medicina foi confirmar 60 anos depois na arqueologia eu já encontrei coisas que em 98 quando a gente estava escavando em Israel um achado arqueológico lá que mudou a maneira de entender a conquista de Davi em Jerusalém e quando eu cheguei em casa fui abrir o livro Patriarca e Profetas igualzinho Ellen White descreve tanto que Albright que é o pai da arqueologia moderna da seriologia pelo menos Albright que não era adventista que nem era um homem muito religioso ele era humanista ele reconheceu Ellen White como um dos cinco possíveis profetas de Deus nos últimos 250 anos e poxa tinha muito mais coisa que eu podia fazer em educação o tanto de coisa que ela escreveu sobre educação que até viraram teses então meus amigos Ellen White me trouxe muita coisa boa de saúde de educação conselhos maravilhosos eu tenho uma saúde muito boa hoje graças aos conselhos de Ellen White então para que fique bem claro como é que ela sabia esses conselhos de medicina muito antes como é que ela sabia esses conselhos de educação muito antes de PAG muito antes desse pessoal todo ela dava uma resposta o senhor me mostrou ora se Deus mostrou para ela Ellen White coisas tão fortes que a ciência foi descobrir 60 anos depois por que que não pode mostrar para ela como é a vida em outros planetas entenderam pelos seus frutos os conhecereis esse livro contém a salvação este não este contém fonte de doutrina este não este foi inspirado esse também mas esse foi inspirado para ser canon e doutrina este foi inspirado apenas para dar conselhos e admoestações é só isso e Ellen White não é ponto de salvação para ninguém você não é obrigado a acreditar nela fica tranquilo aliás ela falou várias vezes inclusive no grande conflito que a bíblia é o único livro que nós devemos ter como fonte de doutrina a bíblia e a bíblia somente ela repetiu isso várias e várias e várias vezes ela chegou a dizer se a bíblia for corretamente seguida meus escritos são até desnecessários e uma última coisa com a graça de Deus hoje eu sou bem-vindo em muitas igrejas já pregui igreja presbiteriana batista assembleia de Deus de vários ministérios e nunca tive uma porta fechada depois que eu saí ou uma reclamação decepção ele veio aqui arrebanhou todo mundo não, não e sabe onde eu aprendi essa teologia de ver com bondade os irmãos de outras igrejas? em Ellen White eu sei que alguém vai falar não, mas ela chamou as outras igrejas de igrejas caídas irmão pega a linguagem que os calvinistas usavam em relação aos arminianos no início do século XX para você ver pega a linguagem que os batistas reformados chamavam os pentecostais do Azusa Street aquilo é coisa de demônio não tinha essa parcimônia entre os irmãos eles detonavam um reformador histórico pegava o pessoal de Azusa Street como sendo demônio o pessoal de Azusa Street porque eles falavam deles dos metodistas que estavam mornos então a Ellen White ela ecoou o pensamento da época mas no final da sua vida ela mandou até fazer algumas revisões no grande conflito embora ela falou que não deveria mudar a mensagem de Deus não precisava apresentar isso atacando ela tirou do livro palavras como romanistas como papistas e falou não precisamos atacar a irmã dela nunca se tornou adventista ninguém da família dela sanguínea exceto marido e filhos e a irmã dela que estava afastada da igreja metodista junto com o marido ela sempre falava com a irmã minha irmã volte para Jesus volte para Jesus ela nunca deu um conselho para a irmã venha para a igreja adventista guarde o sábado nunca Ellen White que disse que a maior parte do povo de Deus não está no meio dos adventistas do sétimo dia então meus irmãos doutrinariamente é claro que eu concordo com os adventistas é claro porque eu sou adventista se eu concordasse com os presbiterianos eu seria presbiteriano se eu concordasse com os assembleanos eu seria assembleano então acho que você tem o direito de concordar teologicamente com A ou B mas Ellen White me ensinou que o povo de Deus não se coincide necessariamente com o povo que guarda o sábado eles estão espalhados por todas as igrejas e é por isso que eu sou bem recebido em algumas igrejas porque nesse momento eu estou pondo em prática os conselhos que Ellen White falou mansidão respeito e tem dado certo ah e com detalhe não existe na igreja adventista teologia whiteana não existe isso no currículo tá bem espero ter esclarecido meus irmãos eu falo isso com muito carinho o vídeo ficou longo não gostaria de ficar tão longo assim a você que conseguiu assistir até o final fique com a paz de Jesus ore por mim e você entendeu a questão Ellen White não é ponto de salvação mas é uma mulher que eu acho que teve o dom de profecia e eu agradeço a Deus porque ele ainda tem os seus dons na igreja hoje um grande abraço fique com Jesus tchau tchau